O Porto de Itajaí apresenta crescimento de 200% em julho. Para trazer essa boa informação para nós, comentar a respeito, vamos conversar com o assessor de direção da superintendência do Porto de Itajaí, Eder Cassiano Moritz. Eder, boa tarde. Muito boa tarde, Elias Silveira. Boa tarde aos nossos ouvintes. Muito obrigado pelo contato feito. A gente fica muito feliz em poder levar informações acerca do nosso Porto de Itajaí para os nossos ouvintes. Perfeito. Agora, 200%. É um número expressivo na área da economia. Como é que foi alcançado esse resultado? Elias, exatamente. A gente fez até um comparativo. Esse comparativo é exatamente fazendo a comparação do mês de julho de 2018 para o mês de julho de 2017. Na movimentação de cargas aqui no Porto Público, nos berços que são arrendados pela IPM Terminais e também os berços públicos. Justamente para demonstrar que ao longo desses últimos 12 meses, já do segundo semestre de 2017 para o primeiro semestre de 2018, nós estamos, então, tendo uma movimentação mais expressiva com a recuperação de linhas e serviços feitas pela IPM Terminais. Então, esse aumento de 200% na movimentação comparativa reflete bem esse novo momento. Nós tivemos, então, uma movimentação expressiva. Na movimentação de cargas referente, comparativamente, então, dos primeiros sete meses de 2018 para os primeiros meses de 2017, a nossa movimentação nas cargas contenerizadas aqui no Porto de Itajaí foi de 188%. No número de navios atracados foi 87%. Ou seja, demonstra aí claramente uma recuperação das atividades aqui no Porto Público e nos berços da IPM Terminais na margem direita. Isso é muito significativo porque se traduz em aumento de atividade, aumento de ganho para o pessoal que trabalha na condição de trabalhadores portuários. Então, isso é muito importante. Agora, nós tivemos maior movimentação nas importações ou nas exportações? Boa pergunta, Elias. Assim, a gente verifica que as exportações, elas tiveram uma recuperação, não resta dúvida, mas esse momento demonstra que a gente tem as importações crescendo. Ou seja, nesse ano de 2018, a participação das importações, ela já é um pouco maior, em torno já de 40% do total de cargas movimentadas. No ano passado, no mês de julho, até julho de 2017, a participação das importações estava em 36% e as exportações em 64%. Já nesse ano de 2018, até agora, no encerramento da movimentação de julho, as importações já subiram para 40% e as exportações 60%. Isso reflete um pouco a nossa economia e também porque o Estado de Santa Catarina é um Estado produtor de cargas com alto valor agregado e precisa também fazer importação de insumos, matéria-prima, equipamentos, etc. Isso acaba refletindo também nesses números aí de participação do percentual em cada modal de carga. Agora, fazendo uma análise, porque muita gente hoje culpa a questão da paralisação dos caminhoneiros como responsável pela desgraça da economia brasileira. Aparentemente, para nós aqui no Porto de Itajaí, no Complexo Portuário do Vale do Rio Itajaí, isso não influenciou. O reflexo, Elias, foi diretamente no momento da paralisação, né? Aí sim, nós tivemos, em função de que toda a nossa movimentação de cargas feitas aqui no Porto de Itajaí, no Complexo Portuário de Itajaí, tanto aqui na margem direita quanto na margem esquerda, em todos os terminais, para fazer o recebimento de cargas e a saída de cargas, ele necessita exclusivamente do modal rodoviário, visto que nós não temos ferrovia, né? Então, naquele momento, sim, nós tivemos, logicamente, uma influência muito grande na paralisação desse transporte de cargas. Passado aquele momento mais crítico, com a retomada das atividades, nós, obviamente, que tivemos já uma recuperação instantânea na movimentação, ou seja, a partir do momento em que os transportadores de cargas motoristas voltaram à movimentação normal, o Porto continuou tendo uma movimentação normal também. O reflexo que a gente pode colocar, principalmente, também, ele ocorreu mais, Elias, no segmento de carnes, por exemplo, frango congelado e suínos, que já estava passando por uma crise em função da questão, principalmente comercial, envolvendo a Europa que não estava mais comprando, o bloqueio europeu com relação à questão da compra de cargas do Brasil, na área de carnes, também a Ásia, com questões de restrições, o segmento de carnes já sentiu um pouco. E quando, naquele momento de greve dos caminhoneiros, aí sim, agravou um pouco, porque, um pouco ou bastante, melhor dizendo, porque aí os insumos necessários para a atividade, a logística toda na parte, tanto da parte de criação dos animais, os pintos, os porcos, etc., para o abate, e isso realmente teve uma queda substancial nessa logística, que agora, aos poucos, começa a se recuperar. Perfeito. Nós conversamos aqui no programa com o assessor de direção da superintendência do Porto de Itajaí, Éder Cassiano Mortes, a respeito desse crescimento substancial nas operações do Porto de Itajaí. Grande abraço, Éder. Obrigado pelos detalhes, pelas informações. Muito obrigado, Elias, pela oportunidade. Grande abraço a você e a todos os nossos ouvintes.